Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao canal Gendilso Canal TV. Sou Gendilso, correspondente de Gendilso Canal TV, aqui no estado do Ceará. Estamos aqui, vamos subir a Serra dos Batistas. E aqui está esse cenário, a coisa mais linda do mundo que você está vendo. Aqui, aqui na frente, está Parambu. Parambu. Aqui está Parambu, aqui na frente. Aqui, nós vamos subir aqui a Serra dos Batistas. Ô Paulo Sérgio, aqui tem uma diferença, uma coisa que se diferencia. Como é que chama ali, Paulo Sérgio? Ali, a chama, a pedra, pedra cortada, que chama. Alguns chamam pedra furada, outros chamam pedra cortada. Acredito que dá para visualizar lá em cima, certo? E lá em cima está sendo feito um hotel fazenda. Daqui a pouco você vai ver mais de perto. Então, aqui tem essa diferença com esse nome. E nós vamos agora para lá, vamos fazer também um vídeo lá, que fala e mostra sobre essa pedra cortada. Aí, olha que coisa mais linda aí. Isso aí está Parambu, ali embaixo. Aqui, olha que cenário mais perfeito. E aqui está, ô Paulo Sérgio, ali chama. Pedra cortada. Pedra cortada, certo? Pedra cortada ali. Ali tem um hotel em cima da pedra, que você está vendo. Entendeu bem? Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. É o que você está vendo aí, ó. Isso aqui é... Nós vamos chegar agora na Serra dos Batistas. Tem essas pedras aí, as coisas mais bonitas. É isso aí. Olha a beleza que você está vendo aqui, ó. Olha a beleza aí, ó. Coisa mais linda do mundo aqui, ó. Certo? Bota aqui de novo, Paulo Sérgio. Aqui, ó. Pedra cortada ali, ó. Coisa mais linda. Isso é Ceará. Isso é Brasil. Aqui estamos no município de Parambu. Então, Gediz, você está vendo aqui esse cenário, essa coisa mais linda do mundo. Aqui nós estamos subindo a serra. A serra que vai para o Piauí. Isso aqui liga de Parambu. Passa na Serra dos Batistas. Agora aqui é a serra que chama Pedra Cortada. A coisa mais linda que você está vendo aí, ó. Isso aqui nós estamos passando. Nós vamos subir na serra para atravessar para o Piauí. Isso aqui é coisa feita por quem sabe e por quem tem sabedoria divina. Foi Deus que fez essa maravilha. Você está vendo isso aí. Bom, isso aqui nenhum homem poderia e pode fazer uma obra tão maravilhosa dessa. Então, aqui estamos chegando aqui na Serra dos Batistas. Você que é daqui, você que mora aí, Brasil afora, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Estamos chegando aqui na Serra dos Batistas. Isso é Ceará, aqui é Parambu. Que Deus abençoe a todos. Onde estamos nós? Nós estamos aqui em cima da serra. Serra dos Batistas. município, município Parambu. Parambu está lá. Aqui é a cidade de Parambu. Aqui nós estamos em cima do toco da pedra. A pedra chamada Pedra Cortada. Justamente, gente, passou agora no livro anterior. E nós mostramos. E aqui está esse cenário perfeito. Coisa mais linda. Bom, isso é Ceará, isso é Brasil. E aqui nós estamos aqui em cima do toco da pedra. E aqui estamos aqui mostrando para você também uma obra bonita que eles estão fazendo aqui. Eles aproveitaram em cima do toco da pedra para fazer esse ponto turista aqui. Certo? Isso aqui, o Paulo Sérgio, que é dessa região, está aqui com nós. Ô, Paulo Sérgio, você que conhece bem este cenário, essa obra-prima tão perfeita. Você é, Paulo Sérgio, é ancião da Congregação Cristiano Brasil, é primo do saudoso Zé Pinheiro, que trouxe nos anos 54, trouxe a obra de Deus, a Congregação Cristiano Brasil, aqui para o estado do Ceará. E você está comigo, você tem orgulho de ser primo do saudoso Pinheiro, porque foi ele que trouxe essa história aqui para o estado do Ceará. E hoje você está aqui comigo, aqui, nós trabalhamos juntos aqui nessa região. E você está aqui nesse lugar, aqui no Parambuco. Foi justamente o saudoso Pinheiro que trouxe essa obra para cá. O que é que você me diz desse lugar tão bonito, e você que é um dos primitivos também da igreja. Então, essa pedra, que está bem cheia, ela era um dos primitivos, não é o que aconteceu, era uma pedra que estava aqui, era um dos primitivos. Então, o governo se enviou, eu sei, ele mandou abrir a pedra, ele abriu um acesso meio da pedra, melhorando o acesso à terra, e agora está aproveitando esse espaço aqui, agora da pedra, que está fazendo uma área de lazer, uma área turística. É um empreendimento muito bonito aqui, e está vendo o valor a cidade do Parambuco. Aqui é a Serra dos Batistas, é de onde sobe para o chamado Serra dos Batistas. Da Serra dos Batistas para lá, aí você entra no Piauí, né? Aqui nós estamos voltando no sentido ao Ceará, porque aqui é o Ceará, certo? Aqui nós estamos descendo para o estado do Ceará. Se fosse no sentido ao contrário, descendo lá, já é Piauí, certo? Então, aqui é a Serra dos Batistas. Olha que coisa maravilhosa, certo? E aqui, você que não sabe e talvez não entenda, aqui o anjo de Deus nos acompanha. E aqui está Paulo Sérgio, homem que prega a verdade, um homem de Deus na terra. E aqui estamos nós, a cinco quilômetros do Parambu, mais ou menos. E ali fica a Serra dos Batistas. Aqui diretamente para o canal Gendilso, canal TV. Um homem inteligente, aqui do estado do Ceará, que hoje mora na cidade de São Sebastião do Passé, da qual faz parte da congregação cristã no Brasil. Um homem, um dos cooperadores antigos da CCB. Você que sempre assiste o canal Gendilso, canal TV, não entenda essa história, pois fique sabendo que Gendilso é um homem que serve a Deus na terra, no ministério da congregação cristã. E aí E aí